Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande. Antes de começar aquele pedido clássico para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Ao longo da semana, em entrevista coletiva, o vice de presidente de futebol Marcos Braz já havia tranquilizado a torcida do Flamengo e garantido. O assunto Pablo Mari está resolvido no Flamengo. Com isso, veio a confirmação ontem, quarta-feira, com o Arsenal anunciando a contratação de uma forma definitiva do zagueiro junto ao Flamengo. Só para contextualizar, o jogador pertencia ao Flamengo, estava emprestado ao Arsenal até o meio desse ano e existia uma cláusula de opção de compra caso o Arsenal quisesse exercer e comprar o jogador. Existia um temor também na torcida do Flamengo que o Arsenal não exercesse essa opção de compra e devolvesse o jogador ao Flamengo após o zagueiro sofrer uma grave lesão no joelho e precisará inclusive passar por cirurgia. Mas o Marcos Braz já havia garantido e veio a confirmação com o Arsenal confirmando a contratação de uma forma definitiva do zagueiro Pablo Mari, de 26 anos, junto ao Flamengo. Com isso, muitos torcedores se perguntaram, Vener, qual é os valores da negociação envolvendo Pablo Mari, Flamengo e Arsenal? O Marcos Braz, na entrevista coletiva, já deixou claro, o Flamengo não vai falar dos valores de maneira oficial. Quem quiser saber vai ter que esperar os balanços oficiais do Flamengo que serão divulgados ao longo da temporada 2020. Mas a gente foi apurar. Lembrando, é uma apuração, não é uma confirmação nem uma informação oficial do Flamengo. Pelo que eu apurei, pelo que o canal Vener Casagrande apurou, o Flamengo vai receber 8 milhões de euros pela ida do zagueiro Pablo Mari para o Arsenal. 8 milhões de euros na cotação do Real na época que ele foi emprestado ao Arsenal, ou seja, em janeiro. Se a gente for fazer um levantamento, 8 milhões de euros em janeiro estava valendo cerca de 38 milhões de reais. Porém, tem uma cláusula que é muito importante envolvendo o Flamengo. A cada 10 jogos que Pablo Mari entrar em campo, o Flamengo vai receber cerca de 1 milhão de euros. Com isso, mas existe um limite nessa cláusula. O limite é de 8 milhões de euros. Ou seja, o limite que o Flamengo pode receber por essas bonificações é 8 milhões de euros. Se a gente for juntar os 8 milhões de euros da ida do Pablo Mari para o Arsenal, mais os 8 milhões de euros que também é da cotação da época, o Flamengo pode receber na ida do Pablo Mari ao Arsenal, no total, cerca de 76 milhões de reais. É isso mesmo. Obviamente, o zagueiro vai demorar a bater essas metas, vai demorar a voltar a disputar uma partida por conta da grave lesão no joelho, mas é um dinheiro que, digamos assim, o Flamengo pode receber futuramente. O que há de certo é os 8 milhões de euros na ida do Pablo Mari para o Arsenal. Se a gente for levar em consideração os valores que o Flamengo pagou para contratar o Pablo Mari no meio da temporada passada, a negociação foi excelente para o Flamengo. Só para lembrar, para quem não sabe ou para quem não lembra, o Flamengo desembolsou cerca de 5,5 milhões de reais para contratar o Pablo Mari. Ou seja, além do lucro dentro de campo, tendo em vista que o zagueiro foi peça fundamental no segundo semestre de 2019, foi titular absoluto, foi importante no título do Campeonato Brasileiro, da Taça Libertadores, enfim, foi uma peça fundamental para o time do Jorge Jesus. O Pablo Mari, inclusive, vai dar lucros também fora de campo, o Flamengo vai ter lucros também com ele fora de campo. É uma venda que, se a gente for fazer uma comparação de quanto o Flamengo precisou investir para contratar o Pablo Mari e quanto o Flamengo está recebendo para vender o Pablo Mari, isso em menos de um ano, digamos assim, ou seja, foi uma valorização muito boa do jogador e o Flamengo conseguindo ter bons lucros dentro e fora de campo com o Pablo Mari. O Pablo Mari, como eu disse, tem 26 anos, disputou até o momento três jogos com a camisa do Arsenal e antes de chegar à equipe inglesa, ele passou por Mallorca, Nashik e Girona, da Espanha, teve uma passagem rápida pelo Breda, da Holanda, depois Deportivo, da Espanha e depois chegou ao Flamengo, talvez onde ele tenha feito a sua melhor temporada, digamos assim, na sua carreira, porque pelo Flamengo ele, de fato, jogou muita bola, mostrou para o que veio, não teve aquela de adaptação, jogador estrangeiro, muito pelo contrário, chegou sendo titular e foi titular até quando saiu, até quando foi emprestado e agora ele foi vendido de uma forma definitiva ao Arsenal. Beleza, pessoal? Esses são os valores pelo que eu apurei na negociação envolvendo Pablo Mari, Flamengo e Arsenal. 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões na cotação da época e o Flamengo podendo ganhar mais 8 milhões de euros de bonificação por partidas disputadas pelo Pablo Mari com a camisa do Arsenal. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando o canal Vendê Casagrande. Um forte abraço! Valeu!